olha onde nós estamos hoje na fazendinha de abóboras oficialmente começando outono tivemos alguns dias friozinhos essa semana então estamos todos vestidos de outono hoje para curtir a fazendinha e todos os anos agora a gente fica naquela de será que eles ainda vão querer será que eles ainda vão curtir mas ele sempre adoram e a bela veio com a gente trouxe a melhor amiga da bela hoje E aí E aí Essa fazendinha, que não é nada fazendinha, né? É uma fazendona. Tem tanta coisa. E todos os anos eles vão adicionando mais coisa pra criança. Eu não sei também se eles estão adicionando mais coisa. Ou à medida que as nossas crianças estão crescendo. A gente começa a prestar atenção em outras coisas. Mas todos os anos a gente volta. E eles vão descobrindo coisa nova pra fazer. Joguinhos novos. E eles têm também uma... Tem tipo um labirinto dentro do milharal. Que a gente faz todos os anos. É aberto. Mas eles têm também uma área tipo casa assombrada. Que tem atores e tal. E esse ano é a primeira vez que a Bela quer ir com as amigas. A gente não vai... A gente ia hoje, mas ela tem... Tá tendo um treino extra de ginástica. Então a gente teve que remarcar. E aí o Aaron vai trazer ela e umas amigas. Quinta-feira de noite. Pra ir nessa parte assim da casa mal assombrada. Que aí você anda pelo milharal. Tem atores vestidos de zumbi e tal. Então tem coisa pra adolescente também. Então eles ainda tem vários anos pra curtir. Eles têm essa parte de fogueirinha também. Que a gente alugou uns anos atrás. E foi super legal. A gente trouxe uma farofada. Mas esse ano a gente não conseguiu... Você tem que alugar, né? Eu acho que a reserva é 100 dólares. Assim, pra blocos de tempo. E então é legal fazer com grupo. E esse ano a gente não conseguiu um grupo grande suficiente. Assim, que conseguisse coincidir o mesmo dia e o mesmo horário. Porque todas as crianças estão crescendo. E começaram a ter, tipo, campeonatos. E compromissos de esporte e tal. A gente não conseguiu coincidir. A gente veio um pouco mais cedo hoje. Porque a Bela tem que sair... Tem que ir embora relativamente cedo. Porque ela tem treino. Mas daqui a pouco tem mais uns amigos vindo. Com o amiguinho do Oliver. Então a gente vai ficar aqui até um pouquinho mais tarde. Mas aí a gente resolveu vir mais cedo que o resto do grupo. Pra Bela poder aproveitar um pouco mais. Mas o ano que a gente alugou a fogueirinha. A gente veio com um grupo bem grande. Foi super legal. Mas quem sabe? Algum outro ano. E essa aqui que é a parte do labirinto. Do milharal. Que é super legal também. Então eles dão um mapinha. Tem várias pistas. Você tem que ir descobrindo o que está acontecendo. Olha, eu quero ver o meu nome. 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 Eu só díggo. É só yellow. É como abrir um Christmas spread. É realmente é. É perfecto, cara. Estamos andando pelo Milharal Procurando as pistas Tem assim, caminhos diferentes Eles te dão uma maquinha na entrada E aí tem caminhos diferentes Que você pode, né Tem caminho que tem as pistas Dos animais da fazenda Esse ano eles quiseram fazer o lado Que tem as pistas De monstros Então estamos procurando as pistas Achou alguma coisa, olha Achou? Quatro, 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 quatro,�� Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Que é tão raro aqui pra esses lados. Todas as nossas árvores estão começando a mudar de cor. Essas duas aqui pro lado de cá do jardim ainda não. Mas as nossas e dos vizinhos aqui pro lado estão lentamente mudando de cor. O que significa que as janelas da casa são todas coloridas. Sempre que a gente olha lá fora, olha como tão. Então, vamos finalmente terminar a nossa decoração de Halloween, porque já estamos, já passamos do meio de outubro. Mas outubro foi um mês corrido, como sempre. Começamos, fizemos parte da decoração, mas não terminamos. Mas agora estamos aqui aconchegantes, assistindo desenho. Vou terminar meu café aqui do lado da lareira. Aham, ele tá fazendo yoga, olha. Sim, acho que sim. Sim, acho que sim. O que você acha, Frodo, a cara dele? Você tá com medo, Frodo? O que você vai fazer, Bella? Cuidado com o dedo. Isso é uma faca. A gente ainda tem, tá ali dentro desse saco. Olha como ficou a decoração de noite. Eu acho que eu esqueci de mostrar como ficou a decoração de manhã. Durante o dia, quer dizer. Mas as luzes ficaram boas, olha. Tá iluminando direitinho. Eu vou com foco aqui na caveira e ali no outro, na outra tumba. Depois eu mostro de manhã como é que ficou. Olha, fazendo a maquiagem do dia com cenário e pano de fundo diferente. Porque essa semana eu e o Aaron estamos acampados no quarto de hóspedes. Porque o nosso quarto está sendo pintado. Mas que provavelmente vai... Eu incluo... Mas eu tenho que lembrar de filmar o que que tá acontecendo lá no quarto. Pra poder incluir em algum outro vlog. Eu acho que eu comentei num vlog umas semanas atrás que a gente tava mudando o quarto. Então, a gente contratou uma pintora que tá aqui pintando o azul, né? Pintando aquela parede azul. Todos os... O trim, né? O ripado vai continuar igual. Mas ela tá pintando o azul. Estamos trocando as cortinas. Trocamos alguns móveis. Então, antes da minha primeira reunião do dia. Será que vai dar tempo? Acho que não. Antes dela chegar. Pra mostrar o... Ela já fez, assim, metade da parede. Que tem que colocar, tipo, um primer, né? Pra esconder a tinta azul escuro. Antes de poder começar a usar o... A gente vai pintar, tipo, um off-light. Pra deixar o quarto mais... Mais neutro. Cansei. Enjoei do azul. E, mas é. Então, estamos acampando aqui no quarto de hóspedes. Mas tem essa mesinha aqui que é, tipo, o escritório dos meus pais quando eles vêm pra cá. Então, montei a minha mesinha de make aqui. Trouxe minhas coisas, minhas... Meus pincéis. O ruim é que aqui no meu quarto tem uma janela. Então, bem em cima, né? Da minha mesa. Então, eu consigo fazer a maquiagem de manhã. Quando eu lembro de abrir a cortina, eu faço a minha maquiagem de manhã com bastante luz natural. Mas aqui tem luz natural, mas a janela fica meio de lado. Então, fica meio esquisito. Você vai batendo um sol aqui na minha cara agora. Mas é isso aí. Começar o dia. Eu acho que esse vlog eu comecei mostrando a fazendia de abóbora. Nossa decoração de reunião. De... Decoração de reunião. Ah, tô com reunião na cabeça. Decoração de Halloween. Mas o que eu já filmei até agora é o que a gente fez. Ainda não... Não fizemos mais nada. Ainda não terminamos nenhuma decoração. E eu acho que agora só quando chegar o fim de semana mesmo. Antes de, assim, das preparações finais para a festa de Halloween. Nossa festa de Halloween que vai ser esse fim de semana. É... No outro dia experimentamos todas as fantasias, finalmente. Que, obviamente, vai ser um segredo para tudo e todos até o dia da festa. Eu vou tentar fazer vlog, mas quem quiser assistir e saber... Assistir não. Saber, assim, qual é a nossa fantasia da família desse ano. Se vocês não me seguem ainda no Instagram, que é... Arroba Adrimiller. Me sigam lá porque, com certeza, eu vou postar a festa e a nossa fantasia lá primeiro. E aí até sair um vlog e tal. Serão, com certeza, vários outros dias. Então, para quem não me segue lá, fica... Fica a dica, fica a sugestão de Instagram, arroba Adrimiller. Hora de levar o Alfredo para passear. Viver as decorações da vizinhança. Esse vlog, eu tinha prometido fazer um vídeo pré-Halloween, nossa decoração. E o vlog está rolando há vários dias e ainda não terminei. E, em minha defesa, ainda temos... A decoração não está totalmente pronta. Eu estou indo buscar a Isabela agora porque... Deixa eu passar a porta para o fronte. Não vou entrar no meu escritório enquanto não estou em casa. A gente vai no seu mercado agora, eu e a Isabela, fazer as nossas últimas compras pré-festa de Halloween. Porque a nossa festa é amanhã. Então, um dos temas mais pedidos aqui no canal é... Compre-se mercado, coisas das lojas aqui. Já estamos quase no final de outubro. E as lojas já não tem mais quase nada de Halloween. Então, nem sei se tem tanta coisa assim para mostrar. Mas tem que comprar bala, tem que comprar alguns ingredientes. Das coisas que a gente vai preparar para a festa amanhã. E aí, esse vai ser o final do vídeo. Porque eu quero começar um outro vlog para a festa de Halloween. Nossa fantasia, nossa fantasia da família. Esse ano vai ser super divertido. Todos os anos eu acho que é super divertido. Eu adoro essa fase, né? Que as crianças ainda curtem combinar com a gente na fantasia do Halloween. Ainda curtem Halloween. E então, a gente se diverte se fantasiando, pensando assim. A gente passa meses pensando na fantasia perfeita para a família. Então, aí fica para o próximo vlog. Mas vou levar vocês no sem mercado agora. Já achamos quase tudo aqui no sem mercado. E eu esqueci de filmar. Mostra aí, Bela, que a gente comprou de... A gente achou um... Já está quase tudo esgotado de coisa de Halloween. Mas achamos donut holes de abóbora. Achamos canudo com cores de Halloween e copinhos de Halloween, que a gente vai fazer gelatina. Ah, a gente tem que comprar as balas, Bela, para colocar na gelatina. A gente esqueceu. E olha aqui, por que não tem mais nada? Quase nada de Halloween. Porque agora já está começando todas as coisas de Natal. A gente pode fazer cookie assim, olha, Bela. Tipo, no King's Pice. Que não é, assim, super Halloween, mas é de outono. A gente pode fazer. Ah, olha esse. De M&M's de Halloween. Uh, é que bom. A gente pode apertar um de cada, então. Acho que tem mais do que duas xícaras aí, não tem? Ah, não, está certo. Muito bem. Perfeito. É, mas bem devagar, tá? Para não fazer sujeira. Uhum. Bem devagar. Chega pertinho. Quer que eu faça um para você ver como é que é? Tá bom. Conseguiu? Quer fazer mais um? Então vai colocando devagar, tá? Começamos a separar todas as decorações para amanhã. Meio que para lembrar tudo que a gente tem, tudo que vai, que a gente vai guardando de um ano para o outro. E preparamos agora de noite, tipo, temperamos a carne do churrasco, preparamos gelatina, que é uma coisa que as crianças, a Isabela e a Oliver, sempre ficam super empolgadas para fazer para as crianças todos os anos. Então a gente faz copinho de gelatina com bala por dentro. Enfim, demos uma preparação no que precisa ficar pronto para amanhã. Hoje é o dia da nossa festa de Halloween. Eu mostrei um pouquinho dos preparativos, da decoração no último vlog, no último vídeo que vocês vieram. Mas hoje chegou o dia. Então começamos a festa no fim da tarde só. Mas acordei cedo, já treinei, tomamos café da manhã. E agora acabei de tomar banho, mas coloquei uma outra versão de roupa de ginástica. Porque a gente vai começar os preparativos finais para a festa. E agora acabei de tomar banho, mas coloquei uma outra versão de roupa de ginástica. E agora acabei de tomar banho, mas coloquei uma outra vez. Já que estou no ritmo de arrumação de Halloween, tem uma caixa aqui que na verdade chegou há várias semanas que eu ainda não abri. Que é da Bath & Body Works. Eles fizeram umas promoções umas semanas atrás e eu já comprei alguns cheirinhos e velas. Mas, esses são aqueles cheirinhos que você põe na parede, eu sempre compro o cheiro Winter de velas e desses cheirinhos de parede. Então aproveitei a promoção. Mas eles estão fazendo uma promoção também. Vou aumentar aqui. De Wallflowers. Que são os plugs de colocar esses cheirinhos na parede. E aí eu comprei um de abóbora. Que eu quero colocar, tipo um pumpkin pie flat. Que eu quero colocar no banheiro de hóspedes. Que é assim, olha que coisa fofa. Olha só que coisa bonitinha. Então é meio Halloween, mas aí vai ficar no banheiro com algum cheirinho bom. Até o Thanksgiving também. Essas são as novidades da festa desse ano. Compramos chapéu de bruxa flutuante. Que aí tem que tirar essa escada, né? Óbvio. Mas aqui assim, na entrada de casa, é isso que os convidados vão ver. Chapéu flutuante. A teia de aranha. Eu não me dei conta que não comprei uma segunda teia pra colocar. A gente sempre coloca desse outro lado aqui da escada. Mas esse ano vai ficar sem. Tem a decoração da lareira, porque virou tradição já. Todo mundo tira foto das famílias, né? Das fantasias de cada família. Aqui na nossa lareira. E eu acho que chegou a aparecer no vlog da festa de Halloween do ano passado. Mas o Aaron tem essa mansão casa mal assombrada de Lego que ele montou. Aí tem as figurinhas de Lego fantasiadas pro Halloween. Que aí fica aqui na lareira. Com as casinhas mal assombradas. E aí tem mais três chapéuzinhos ali pendurados. E a outra novidade são as velas flutuantes do Harry Potter. Mas a gente tá naquele momento da festa. Da preparação da festa, quer dizer. Que tá tudo quase pronto. Mas bagunçado o suficiente. Não pronto o suficiente. Que bate um arrependimento. E um desespero. Mas enfim. Acontece. Tá quase pronto. E aí depois a gente vai se arrumar. Colocar nossas fantasias. O Aaron Fancy Mercado comprar mais coisa pra pendurar o resto das velas. E aí é só, enfim, arrumar. Terminar de, enfim, terminar a decoração. Colocar as coisas nos lugares. Já tá tudo preparado. E aí nós vamos nos arrumar com a nossa fantasia de 2024. Olha como as velinhas flutuantes ficaram legais. Óbvio que de noite todas acendem. Todas tem pilha. E de noite vai ficar muito mais visível. Mas ficou super legal. Com o chapéuzinho, velhinhas. E agora estamos começando a fase final. Da arrumação final. Antes que todo mundo chegue. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí, adivinharam? Nossa fantasia da família desse ano. Somos os Simpsons. Vai, coloca sua peruca, vamos tirar foto. E aí, olhando pra foto? Deixa eu ver, como tá ficando. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. 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 Se você quiser ir embora, se você quiser ir embora, se você quiser ir embora! A CIDADE NO BRASIL 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 E assim está a casa no dia seguinte. Começamos a arrumação. Geralmente nossos amigos, todo mundo, assim, no final da festa, todo mundo pega um saquinho de lixo e começa a recolher as coisas. Então agora a gente vai fazer uma outra última ronda de sujeira e depois tem que lavar os pratinhos temáticos e identificar quem que tem que devolver para ver essas coisas. E olha que dia delicioso de outono. Final de outubro, hoje é dia 27 de outubro. 25 graus, sol e as folhagens das árvores toda colorida. As aspens, finalmente, estão começando a ficar amarelas e as maples estão bem vermelhas. Então nosso jardim está todo colorido. Então nosso jardim está todo colorido. Então nosso jardim está todo colorido. Olha, lavou, está novo. Uma horinha de arrumação a oito mãos. E a casa está novinha em folha de novo. Algumas das decorações vão continuar porque o Halloween é daqui a quatro dias, né? O dia 31. E então a gente vai manter as decorações aqui por mais alguns dias para ainda ficar com o festivo clima de dia das bruxas. Mas sempre que eu faço vlog e vídeo de festa, vocês sempre comentam da trabalheira, da bagunça e a gente não se importa. Eu acho um privilégio tão imensurável ter uma casa que comporta tanta gente, nossos amigos, famílias e a gente curte tanto receber e dar festa que ter que arrumar depois é o de menos. E todo mundo coloca a mão na massa, nós quatro lavamos a mão que tinha para lavar, a máquina de lavar louça já fez uma rodada. Ainda tem mais algumas travessas para lavar e rapidinho a casa volta ao normal. E a festa ontem foi muito, muito boa, muito legal. Acho que foi uma das melhores, assim, ao longo dos anos. Teve muita gente, não nova, assim, mas a gente, pessoas obviamente que conhecemos, mas que a gente não convivia tanto no dia a dia. E meio que expandindo, assim, grupo de amizades das crianças e, enfim, acho que teve mais de 60 pessoas aqui ontem de noite, se não foi mais. Eu nem lembro quantas pessoas confirmaram, mas foi muito animada. A gente acabou a noite dançando, tipo, né, as crianças faziam pedido de música, a gente começou a tocar músicas temáticas da fantasia de algumas pessoas. Eu não teve competição de dança, competição de fantasia e foi muito, muito, muito divertido. E todo mundo já, assim, até a festa do ano que vem. E, realmente, a nossa festa de Halloween é sempre muito divertida. Nós somos super empolgadas, super animadas. A gente adora qualquer festa, qualquer, assim, tradição. Então, poder continuar fazendo essa festa aqui com os nossos filhos e amigos e filhos dos amigos é muito, muito divertido. Assim, é uma fase da vida que a gente tá curtindo muito. E, é, que tá sendo, assim, muito boa. É aquela coisa, assim, que você valoriza o privilégio da vida quando você tá no momento, sabe? Muito bom. Então, é isso. Como permitido, vloguei. Ainda não editei o vídeo. Então, não sei o quanto da festa eu, de fato, filmei porque a minha fantasia não tinha bolso. Então, sempre que eu pensava, ah, quero pegar o meu telefone, não conseguia. Não sabia onde estava o meu telefone. Estava sempre em algum lugar pela casa. Mas, filmei os preparativos antes, durante e depois. Então, muito obrigada por terem assistido mais esse vídeo. E até a próxima. Tchau. Tchau.